Gurizada, o negócio é o seguinte, o empate do Internacional em 1x1 contra o Santos na Vila Belmiro na noite deste sábado foi um bom resultado ou o Internacional desperdiçou a possibilidade de somar mais 3 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro? O time de Mano Menezes progrediu, mostrou avanços, evoluiu? A gente conversa sobre este jogo neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo da Zapei. Z-A-P-A-Y, aquele aplicativo que te permite olhar os débitos do teu veículo. Tu sabe que o prazo de pagamento do IPVA já venceu. Como é que está o teu IPVA? Quer saber? Bom, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei. Eu já coloquei um link fixado no primeiro comentário deste meu vídeo. E ali você vai consultar, vai ver qual é a situação do teu veículo. Isso é absolutamente grátis. Melhor ainda, qualquer débito e o IPVA, vocês podem pagar em 12 vezes no cartão de crédito. E usando o cupom promocional MENEGET25, vocês terão um desconto, um abatimento nas taxas de 25%. O aplicativo da Zapei, que se escreve Z-A-P-A-Y, é absolutamente gratuito, credenciado pelo Detran RS. E o link está aqui embaixo, fixado no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de Zapei, a seguir eu rodo a vinheta e te falo sobre o empate do Inter, se o Internacional somou um ponto ou poderia ter somado três pontos de uma vitória, e se o time de Mano evoluiu nessa fase. Com desfalques e retornos. Kehler teve que jogar porque John pertence ao Santos, estava proibido. Bustos na lateral direita, retorno. Uma zaga com Vitão também de volta. Nico Hernandes, mantido como titular, e René. Aí os volantes foram, na verdade, Rômulo e Depena. O Mano transformou o Johnny num terceiro volante, aberto pela direita. Mas, na verdade, quem tinha a missão de usar o corredor era o lateral Bustos. Johnny pela direita, Alain Patrick centralizado, Wanderson na esquerda, Luiz Adriano de volta ao time. Assim o Mano armou este Inter num 4-2-3-1, embora o Johnny num tripé de volantes, mas tentando ocupar o espaço pela direita, tendo o apoio especialmente do Bustos. E o jogo começou 1x0 para o Inter, porque num escanteio, na sobra, Nico Hernandes alçou para Luiz Adriano, que teve tranquilidade para exercer o domínio, deslocar do goleiro. 1x0 o Inter foi provar a dúvida da irregularidade do impedimento, mas o Luiz Adriano estava em condição absolutamente legal, gol anotado. Mas não durou muito. E esta é uma sina do Internacional na temporada de permitir que os seus adversários reajam. Desta vez, uma bola parada, numa falta, na minha opinião, desnecessária. Johnny, que até não fez uma partida ruim, foi afoito no lance e fez uma falta desnecessária na meia-lua. Lucas Lima, 11 minutos, cobrou bola no canto do Kehler. Kehler protegeu o seu canto esquerdo, foi para o canto direito. Lucas Lima deu uma pancada forte, uma bola difícil, mas a responsabilidade ali é do goleiro no seu canto e o Santos empatou o jogo 1x1. A partir daí, o Internacional estava bem no primeiro tempo, bem postado, e teve, inclusive, o mesmo número de oportunidades que o Santos de marcar o segundo gol. Não conseguiu, não teve a grande chance. O Santos também não teve a grande chance. veio o intervalo do jogo, o Mano mexeu com o Jean Dias há 10 minutos, no lugar do Depena, que não fazia lá uma grande partida. Eu acho que quando o Mano arma o meio campo, com o Romulo e com o Johnny, ele sobrecarrega o Romulo, que é mais marcador, perdão, Romulo e Depena, ele sobrecarrega o Romulo, que é mais marcador do que o Depena. O Depena é quase um meia. O Romulo não fez uma partida ruim do ponto de vista de bola no pé, mas ele não é aquele marcador, aquele jogador mais voraz para tomar a bola do adversário, e por ali o Santos, especialmente no segundo tempo, achou o espaço. É verdade que o Bussos também teve enormes dificuldades com o Soteudo, o Bussos marcava o Soteudo à distância, por isso as dificuldades encontradas, e o Internacional fez aquele já tradicional recuo na temporada 2023, no segundo tempo, que é falta perna. O Internacional recuou, na minha opinião, excessivamente. Teve um momento, aos 27, 28 minutos, em que o Internacional deu uma coçada, deu uma chegada na área do Santos, depois o finalzinho da partida também, sem grande perigo, mas na verdade, quem dominou o segundo tempo foi a equipe do técnico Odair Helmut. O Santos chegou a ter, no segundo tempo, 64% de posse de bola praticamente o dobro do Internacional. Kehler fez boas intervenções, o Santos foi encurralando o Inter, mas não chegou a criar aquela chance claríssima de gol. O Inter se defendeu bem. Primeiro ponto que eu quero falar sobre esse jogo. O empate, diante das circunstâncias, é um resultado bom. Deixe o Internacional apenas 4 pontos acima do Z4, é verdade, em 13º lugar, por enquanto, tem que ver a conclusão da rodada ao longo do domingo, com apenas 11 pontos conquistados, mas somou um ponto. Porque na turbulência que o Internacional vive, na eliminação da Copa do Brasil, mesmo que com vitória sobre o América, o Internacional, e com os desfalques, Pedro Henrique, desfalques na zaga, com o mercado ainda, desfalques também na frente, O Internacional sente essas peças que fazem falta na hora de mexer no time. Aí o mano tem que chamar o Matheus Dias, o Gia Dias, o garoto Luca, que eu acho que merece, sim, ter uma sequência de ingressos no time, mas é um banco mais deficiente. Então, o empate é, digamos, aceitável. E o Inter não jogou, especialmente no segundo tempo de domínio santista, futebol convincente para que a gente diga, o Inter mereceu a vitória, ainda que o gol, na minha opinião, foi um gol, digamos, desnecessário. Johnny Afoito, ao fazer a falta, bola no canto do Kehler, que ele não conseguiu defender. Outro aspecto para a nossa análise sobre o ponto de vista de desempenho. E, na minha opinião, o Inter evoluiu. Ainda que não consiga manter no segundo tempo o Inter organizado, taticamente. O Inter encarando o Santos, que também vem num processo de crise na Vila Belmiro, onde sempre é muito difícil de jogar. e o Internacional conquistando um ponto que, na minha opinião, é melhor ganhar este ponto do que correr o risco de perder a partida. Vamos para a cotação. Kehler, na minha opinião, o lance do gol do Lucas Lima na falta é bola dele, ainda que seja difícil. Não vou caracterizar como uma grande falha. Nota 5. Bustos, 5, deu muito espaço a Soteudo. Vitão, 6, Nico Hernandes, 6, deu passe para o gol do Luiz Adriano. René, 5, Rômulo. Com a bola no pé, sabe jogar, mas marca pouco. 5, Johnny, 6, Depena, 4, Alan Patrick, 6, muitos passos errados dele do Depena, Luiz Adriano, nota 6, Wanderson, 5. Entraram Igor Gomes a 34, nota 5, Matheus Dias também a 34, 5, Jean Dias aos 10, do segundo tempo, nota 4, Luca aos 25, nota 5, Otão Olara aos 25, nota 5. Para o técnico Mano Minese, um razoável para bom empate contra o Santos, nota 6. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês, o vídeo é para o aplicativo ZAPAY, Z-A-P-A-Y, tem link aqui embaixo no primeiro comentário do meu vídeo, é gratuito o aplicativo, credenciado pelo D3RS, tu sabe que atrasar o IPVA é perigoso, se tu perder o prazo, tem risco de juros, de multas, de apreensão do teu veículo, então vai lá no aplicativo da ZAPAY e vê qual é a situação e exercita ali mesmo a quitação deste débito e de algum outro se houver. Utilize o cupom promocional MENEGET25, este cupom te dá um desconto ao matimento de 25% nas taxas para o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito ZAPAY, Z-A-P-A-Y, link aqui embaixo no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Um abraço.